Macarrão ao molho pomodoro com polpetines de carne. Polpetine é uma pequena polpeta. Isso, já deixei algumas aqui, ó. Perfeito. A gente vai fazer algumas também. Vamos, vamos fazer. Carne moída, mais ou menos meio quilo de carne. E a massa, qual massa que você vai usar? Eu vou... Tem o espaguete e tem o bavete. Isso, é um talharim fininho, né? Bavete é um pequeno talharim, lembra um espaguete, só que ele é chato. A gente precisava de um bolo... Muito legal. Pode? Pode pegar lá, pode ser? Pode, lógico. Tá vendo, ele é... Bavete é tipo... Dá pra ver. É uma... É o formato pra... Assim, é o formato do espaguete, é uma massa longa, porém tem a forma do talharim, né? Isso, exatamente. Ó, então coloquei a carne aqui. Meio quilo de carne. Meio quilo de carne. Pra você fazer a polpetinha. Ela é na panela? Ela vai direto no molho, a gente vai cozinhar no molho. Ah, cozinha no molho. Isso. Porque muita gente tem dúvida, já que tinha perguntado outro dia, né? Sobre fazer a... Era o môndega, mas dá pra gente dar a mesma explicação. Que era fazer no forno, frita... Sim. E cozida, qual era a diferença? Não é? Uhum. Ela fica um pouquinho diferente. Sim, fica um pouquinho... Cozida no molho, ela absorve mais o molho e fica mais molinha. Isso, exatamente. Quando você frita e coloca no molho, ela fica mais crocante. Ela vai criar uma camadinha, né? E quando você só frita, ela fica mais firme. Aí... Firme. Ah, mas é em fritura, né? Poxa, aí... Ela fica firme. Aí, sal. Sal. Qual é a coisa a gente acerta depois. Perfeito. Cebola. Pode colocar cebola. Meia cebola pra meio quilo de carne. Você vai usar a farinha de rosca aqui? Só um pouquinho depois que eu misturar? Perfeito. A gente pode entrar com um pouquinho agora? Vou colocar uma colherinha? Lógico. Porque precisa. Aí depois a gente acerta assim. Nesse daí, Matheus, você não põe nada de ovo. Não. Enfim, não há necessidade. Não. Vai direto aqui. E a carne que você tá usando pode ser qualquer uma? Pode ser... Pode ser patinho, pode ser assim. Patinha. Perfeito. Eu adoro carne moída de patinho. Eu também. É, é boa, né? É o mais tradicional. E sabe, já que uma coisa que é costume, é da tua avó, da tua tia também, é moer duas vezes. É. Quando vai no açougue, moe duas vezes pra mim? Pois é, né? Edu, inclusive chegaram duas perguntas interessantes sobre polpetini. Um, dá pra fazer com frango? Dois, dá pra fazer na airfryer? Ah, polpetini de frango. Matheus, você gosta? Gosto. Gosto? Dá pra fazer de carne de porco, de carne bovina. É como moer, né? Qualquer uma. É. Eu vou colocar um pouquinho de orégano aqui, Edu, mas eu vou colocar mais do que... Não vai ser pouco, não. Fica à vontade. Você abriu no lado... É, então. No lado generoso. Justamente por isso. A receita do molho, você quer que eu vá te ajudando nessa daqui? Pode ser. Pode ser? Você vai entrar com cebola. Cebola. Aí qualquer gordura. Pode ser manteiga, pode ser óleo, pode ser azeite. Pode ser azeite? Pode ser. Vamos embora. Vamos embora no azeite aqui. Você que vai acompanhar agora a receita do molho. E se você quiser, aqui a gente já tem água também. Pra fazer, né? Nessa água, você quer sal só? Isso, sal. Sal. Tem um pouquinho de sal na água. Pra gente fazer, então, a massa. Essa é o bavete? Ou essa é o espagueti? Essa é o bavete. Bavete? Perfeito. Quanto eu ponho? Metade disso, tá bom? Metade tá bom. Geralmente a gente calcula 100 gramas de massa crua por pessoa. Aqui tem... Mas aí, deve ter uns 250 aí. Metade, eu peguei metade. É, deve ter metade aí. Um, dois e meio pra vocês, tá bom. Tá bom. Tô brincando, ó. Aí colocamos aqui enquanto a gente vai preparando o molho. Ali você pediu um pouquinho de cebola? De cebola. Perfeito, eu pego aqui. Um pouquinho de cebola pra gente fazer essa receita. Delícia. Você que tá acompanhando a gente. Você sabe que a gente tá sendo acompanhado de Massachusetts e da Austrália? Olha só. The Chef Viaja o Mundo. Cebolinha aí, maravilha. Cebola. Aí a gente tem... Você vai por a cenoura antes ou você põe depois? A cenourinha pode colocar agora. Pode colocar? Pode. Então, ó. Cebola. Mais ou menos duas colheres de sopa de cenoura. Pra fazer esse molho de tomate fica gostoso assim, né? Fica bem simples também de fazer. Fácil de fazer, gostoso. Nossa, eu gosto. Matheus, aí é só... Agora aqui, Edu? Ir moldando. É só ir moldando. A Jaque perguntou onde mais se dá pra fazer na airfryer. Dá pra fazer também, né? Dá sim, dá. Dá pra fazer. Oi, Edu. Oi. Isso aqui, ó. Passar um papelzinho e congelar. Um plástico por cima dá pra congelar. Perfeito. Sabe? Já dá pra fazer em uma quantidade e deixar pra... Deixar pra ir pronto. É, deixar pra ir usando durante a semana, já que você não quer... Tá complicado isso de cozinhar. Perfeito. E esses daqui, então, Matheus, eu posso ir cozinhando no próprio molho. Isso. Ah, não. O cogumelinho? Esse aqui. Esse, pode colocar aí. Ah, perdão. É que eu tô tirando... Isso. Edu, eu ia ficar assustado. Pelo amor de Deus, jogar o cogumelo ali... Não, é o boninho. O olho vai ficar, né? Não, não, é que eu já tava tirando. Aqui, você viu como é que é, né? Você vai ajudando os amigos, você vai fazendo uma coisa e já faz a outra junto, ó. Aqui, então, entrou as almôndegas. Quantas mais você quer aqui? Vamos colocar lá. Tem oito aí? Vamos colocar mais quatro daqui? Três, seis, sete, oito. Isso, aí bota quatro. Mais quatro? Isso. Um. Dois. Três. Nossa, eu amo muito. E quatro. Esse prato aí. As almôndegas, o molho de tomate, você gosta de tudo, né, Jaque? Eu gosto. Ó. Esse é um prato que eu comia muito quando eu era criança, assim. Nossa, eu vou ficar olhando, agora me deu fome. Pulpetina. Aham. Pulpetinha, ó. O... Vamos tapar, Edu. Ali, vamos. Ali tá pronto. Você quer um pouquinho de água aqui também, se você quiser pra cobrir? Sim, pra dar uma... Pra cobrir. Ó, esse molho de tomate realmente é muito bom. Você pode até acrescentar aqui, ó, um pouquinho de água. E cozinhar dessa forma, ó. Fácil, fácil, ó. Ó. Vou colocar um pouquinho de manjericão. Por favor, fique à vontade. Aqui, Edu, agora é só deixar 20 minutinhos. 20 minutos. 20 minutinhos. Cozinhar. Só pra cozinhar a carne. Ó, se você quiser ter um cafezinho, vai tomando. Eu vou trazer pra cá, então. Isso. Ó. E agora ele vai ficar aí. Matheus cozinha de uma forma tão carinhosa, né, com os alimentos. Você reparou? Muito. Ó. Opetinha, uma. Opetinha, duas. Opa. Opa. Opetinha que escorregar. Escorregou a polpetinha aqui. Opa. Sou eu que tô de olho, sou eu. Ó, tão de olho na polpetinha aqui, ó. Ô, Denis. Ô, Diogo. Escorrega aqui no meu... Vocês estão de sacanagem, meu. Ó, tá escorregando aqui. Volta lá pra cá. Nossa, é muito bom. Boa, né? Ó, volta pra cá. Você que tá acompanhando a gente. Matheus, agora eu tô curioso pra ver a finalização com a massa. Nossa, eu amei. Porque, muito boa, né? Ó, eu coloquei um pouquinho mais de shoyu, porque tá sem sal. Tá. E aí você não precisa colocar sal também. Isso, aí eu vou balanceando. Perfeito. Deixa eu limpar aqui pro Matheus. E o shoyu traz essa cor bonita aqui, ó. Fica demais, mano. Ó, você que tá acompanhando a gente. Um pouquinho de queijo aqui, Matheus. Um pouquinho de queijo. Umas folhinhas de manjericão também fica bonito, fica gostoso. Dá pra colocar orégano também. Olha, o Sandro fez nhoque com popettine. Que legal. Nhoque com popettine. Que lindo. Dá um super acompanhamento, né? Muito. Um popettine com várias coisas diferentes. Sem dúvida. Ah, tem uma florzinha de manjericão aqui, ó. Você falou da... A florzinha de manjericão também é muito legal, né? É, vem bonitinho. Isso, pra decorar, né? Um raminho. Uma florzinha de manjericão. E quem quiser pode colocar um azeitinho, Matheus, aí. Sempre. Só. Falta sal. A massa, essa você falou, essa massa volta, ó. Um pouquinho de azeite aqui. Sempre põe um pouquinho de azeite, né? Sempre cabe um fiozinho de azeite. Tá legal ou não? Ô, Denis, você... Aceita pra almoço ou não?